Farafafafafafafafa Parapapapapapapá Parapapapapapapapá Parapapapapapapapá Parapapapapá Não é mais troppo tarde Quando sei o que você quer Mas uma vida é a samba de milhões de nós Mas que vida que esta água, um dia prende um outro bar E tira a calça e o cuore mascherate da oportunidade Basta só um minuto Magari senza voler Per scolpir sulla pietra Una sentença irreale Mas que vida que esta água, um dia prende um outro bar E tira a calça e o cuore mascherate da oportunidade E não se escambo da quel que sei Não puoi fugir dai geni tuoi Da dove parti capisci dove arriverai Da come parti capisci come arriverai Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL